Há 23 anos, o Projeto Morrinho conta uma história de comunidade, autenticidade e respeito. O que começou no ano de 1997 com uma manifestação do direito de brincar, transformou-se numa revolução artística. Hoje, o Morrinho, localizado na comunidade Pereira da Silva, já é um espaço comunitário, coletivo e cultural de referência internacional que une criatividade, turismo, educação e ativismo. É com imensa alegria que informamos das nossas novas oficinas e atividades sociais para este mês. Neste momento, estamos organizando um mutirão de arte urbana com grafite, pintura e restauração de locais públicos da favela. Mas não está sendo fácil a situação. Devido à crise sanitária e social no Brasil, cada dia vem sendo mais difícil. E nós precisamos da colaboração de vocês. Nós estamos juntando todo tipo de material necessário para pinturas, acabamentos e restaurações. As colaborações podem ser feitas também em forma de quantia, sem importar o valor, enquanto seja dada de coração. Aproveitamos para lhe convidar a participar de nosso evento neste domingo. Lembrando que a sua participação e colaboração é de suma importância para o nosso projeto e para a comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.